De volta com os acontecimentos mais marcantes do ano passado, 2023 foi também um ano de perda para a cultura cabo-verdiana. Bela Duarte Jo, antigo vocalista dos Black Powers e African Star, Zé Mário de Bulimundo e Sara Tavares, são alguns dos nomes populares cabo-verdianos que partiram desse mundo. Suas vozes se calaram, mas os ligados ficaram. A morte de Sara Tavares marcou o telespectador Edson Patrick. Bom, e na ano de 2023, a notícia que marcamos é Sara Tavares, que deixou triste também para a música cabo-verdiana. Voz suave, olhar marcante e espírito leve, essas eram algumas das características da cantora portuguesa da ascendência cabo-verdiana Sara Tavares, que conquistou o mundo pela sua leveza e simplicidade. Como muitos a apeliravam, Sara foi e sempre será um ponto de luz, que agora partiu e ilumina ali do alto. Conhecida pela sua forma gentil e meiga de falar e de cantar, Sara Tavares possuía uma identidade musical própria, fazendo a fusão de vários géneros musicais que incluíam influências da música tradicional cabo-verdiana, música africana, música popular portuguesa e música contemporânea. Morreu no dia 19 de novembro, aos 45 anos, e há mais de uma década lhe tinha sido diagnosticado um tumor no cérebro. O marcanteu, o nosso tio disse música, é um jovem cheio de vida, foi triste. Sara Tavares, que nasceu em Lisboa em 1978, deu-se a conhecer ainda adolescente nos anos 90, no concurso televisivo de talento Chuva de Estrelas da SIC, ao interpretar um tema de Whitney Houston. Dono de grandes hits que marcaram a época, Zé Mário, ex-integrante da banda dos Bulimundo, foi uma das mais emblemáticas vozes do Funaná e animava multidões por onde passava. Durante 36 anos, emprestou a voz daquele grupo que levou a vários palcos do Mundo Funaná, um dos mais conhecidos géneros musicais de cabo-verde e com o qual gravou quatro álbuns, Êxido, Compasso Pilão, Nakalque Botelinha e Tandera Cataquei. Zé Mário faleceu a 9 de maio de 2023, no Hospital Universitário Agostinho Neto, vítima de acidente vascular cerebral, na véspera do lançamento oficial dos seus 40 anos de carreira, no qual proibia apresentar no dia seguinte ao seu internamento o single Caminho de Ferro, em gravação com o seu novo agrupamento musical, Zé Mário Ibanda. Sua morte pegou de surpresa atores que o admiravam como ser humano e como artista. O Bulimundo vem da origem de cachaça, não é? Sim, exato. Foi um bom artista, muito curtiu mesmo, se ficou certo. Riqueza para o futuro, para a geração que vem, inspiração. E creio que em si a perda cultural é terrible para o povo e fica legado para o que vem de trás. Faltavam apenas duas horas para o início de 2023 e logo no primeiro dia de janeiro, veiculou-se a notícia da morte de Nhunho Hoffer Almada, arquiteto e homem da cultura, vítima de doença prolongada. E nesse ano marcante, celebrou-se o crescimento da cultura cabo-verdiana e o reconhecimento pela sua capacidade única de unir as pessoas. Figuras conhecidas da cultura foram homenageadas e distinguidas pelos seus trabalhos. Depois de dois anos sem o Carnaval, consequência da Covid-19, a manifestação cultural volta a ser celebrada por todo o país com maior intensidade nas ilhas de São Vicente e São Nicolau. As festas do Raimomo abriam as portas para outros eventos culturais, casos de festivais de música por todos os municípios, a segunda edição do maior terreiro de batuco do mundo, Festival da Morna em São Nicolau e a Morna Festa em alguns pontos do país. Em 2023, o governo de Cabo Verde concedeu a medalha de mérito cultural de Pumaio Grau a falecidos músicos Cachaz e Orlando Pantera, aos atores César Lelis, Jorge Martins e Olga Fortes da Juventude em Marcha e também ao cantor e músico Dani Silva. Para além destes, o governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, agraciou com a medalha de mérito cultural de segundo grau a 24 criadores e personalidades da cultura cabo-verdiana. Nomes como Princesito, Maira Andrade, Constantino Cardoso, Caco Alves, Tchaca, Lura, Tiquei, Zinaide Alfama, Mano Preto, Gustavo Adolfo e Dino de Santiago estiveram entre os 24 galardoados. Por falar em Dino de Santiago, o músico ainda recebeu por parte do governo de Portugal a medalha de mérito cultural pelo contributo dado à criação musical em língua portuguesa e à sua projeção no mundo. Lembrar-me-nos sempre que nós fazemos parte de um tempo e devemos refletir esse tempo. Devemos escrever sobre o que acontece. Não podemos ser indiferentes ao que acontece no mundo. Não podemos ser indiferentes ao que acontece noutros países. E enquanto houver guerras, enquanto houver fomes, todos nós fazemos parte dessa equação, como culpados ou como inocentes. Em junho de 2023, Soraya Ramos arrebatou o principal galardão dos Cabo Verde Music Awards com a música bucabalinada a ser coroada a Música do Ano. Pela primeira vez, o evento aconteceu fora da cidade da praia. Desta vez, a Ilha do Sal foi escolhida para receber a 12ª edição dos CVMA. A galho homenageou o grupo Liviti, que foi distinguido com o prémio Carreira. Já a música Acanádia de Neina venceu o prémio na categoria Música Popular do Ano. Na literatura, o conceituado escritor capoverdiano Germano Almeida foi homenageado no Mindelo na cerimónia de abertura da escritoria dedicada ao contador de histórias natural da Boa Vista. Almeida, que já tinha sido, em 2021, homenageado em Pena Fial, Portugal, voltou a ver o seu trabalho ser reconhecido desta feita na cidade que o adotou há quase 40 anos. Cassandra, 2023 foi um ano em cheio para a Record Cabo Verde. A nossa emissora atingiu novos patamares ao ser reconhecida e premiada em diversas ocasiões. Sim, Luísa. No total, foram cinco distinções com reportagens de temas impactantes da sociedade cabo-verdiana. Em 2023, o jornalismo da Record Cabo Verde foi premiado em diversas ocasiões. Destacando-se no concorrido Prémio Nacional de Jornalismo, a emissora recebeu dois prémios na categoria Televisão. A jornalista Heloísa Rodrigues foi a principal premiada com a sua reportagem intitulada Praia Fustigada pela Onda da Criminalidade. Que conseguiu o Prémio Nacional do Jornalismo com o trabalho da jornalista Heloísa Rodrigues com o tema Praia Fustigada pela Criminalidade. Ao mesmo tempo que conseguiu a menção honrosa com o trabalho da jornalista Edneia Barros. A matéria Como Ficam os Filhos em Caso de Feminicídio da então jornalista Edneia Barros recebeu a menção honrosa ao abordar o dilema dos filhos de mulheres vítimas de violência crescente vivida nas periferias urbanas da cidade da Praia. No evento promovido pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, a Record Cabo Verde foi a única emissora a receber três prémios na categoria de Reportagem da Comunicação Social do Prémio Nacional dos Direitos Humanos 2023. Os trabalhos foram reconhecidos por sua valiosa contribuição para a reflexão e promoção dos direitos humanos no país. A reportagem A Problemática dos Doentes Mentais nas Ruas da Capital, da jornalista Elisabeth Dias, recebeu o troféu Pomba Crioula. Trata-se de uma reportagem sobre a problemática dos doentes mentais aqui na cidade da Praia. E a reportagem Praia Fustigada pela Onda da Criminalidade, da jornalista Heloisa Rodrigues, voltou a ser premiada. Recebeu a menção honrosa no Prémio Nacional dos Direitos Humanos. Além disso, a reportagem especial A Caminhada Laboral de um Deficiente, de autoria da então jornalista Edneia Baros, conquistou uma menção honrosa no Prémio Nacional dos Direitos Humanos 2023. E no meio de tantos acontecimentos que abalaram o país já em 2023, houve conquistas que levaram os cabo-verdianos a sentirem-se orgulhosos da sua pátria. 2023 foi o ano para o desporto cabo-verdiano. A bandeira nacional esteve presente nos maiores palcos de competições desportivas a nível mundial. Os feitos da Seleção Nacional de Basquetebol marcaram o telespectador Vabula Frederico. O que mais marcou aquele ano ali em termos de desporto foi a participação de nossa equipa e de nossa seleção de basquetebol na Mundial. Aqueles foram as coisas mais bonitas, o que mais marcou esse ano mesmo na Cabo Verde. E interessa um aluno para todos os maltos de basquetebol, seleção geral, é nossa. Em 26 de agosto de 2023, a Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina estreava num Campeonato do Mundo da Modalidade. Um marco gigante para o desporto nacional que deixou os cabo-verdianos orgulhosos dentro e fora do país. O passaporte para o Mundial foi confirmado no dia 26 de fevereiro, quando os tubarões martelos derrotaram, na última fase de qualificação, a sua congênere da Costa do Marfim, por 79-64. No Mundial, a Seleção Nacional não conseguiu avançar para a segunda fase da competição, mas conseguiu conquistar uma vitória histórica sobre a Venezuela. Cabo Verde venceu por 81-75. A equipa, comandada por Emanuel Trovoada, colocou o seu nome na história do basquetebol mundial por ser a nação mais pequena de sempre, a marcar presença numa fase final do Mundial de Basquetebol. Cabo Verde terminou na 28ª posição no universo de 32 seleções participantes. Edi Tavares, estrela do basquetebol nacional, também esteve em destaque. Foi considerado o melhor rebote do Mundial, com uma média de 12,4 placas por jogo. Alemanha foi a grande vencedora da prova, ao vencer na final a Sérvia, por 83-77. Basquetebol não foi a única modalidade coletiva em que Cabo Verde esteve representado num campeonato do mundo. A Seleção Nacional de Handebol Sénior masculina também marcou presença no Mundial. Cabo Verde participara pela segunda vez seguida num campeonato do mundo da modalidade, mas desta vez teve um sabor especial. É que, em 2021, na sua estreia absoluta, a Seleção Nacional foi obrigada a jogar apenas uma partida. Isto porque uma boa parte dos jogadores foram diagnosticados com a Covid-19 e estavam impedidos de jogar. Ao contrário da edição de 2023, em que o conjunto nacional teve na sua máxima forma, tendo conquistado a histórica vitória sobre o Uruguai na primeira fase da prova. Na rodada principal, os comandados do então Selecionador Nacional, Lubomir Obradovic, não conseguiram vencer nenhuma partida, mas mesmo assim ficou o prazer de poder ver a bandeira nacional entre os melhores do mundo desta modalidade. Cabo Verde terminou na 22ª posição entre os 32 países presentes. No futebol, a Seleção Sénior masculina classificou-se para o Cannes 2023, cuja final será disputada a partir de janeiro de 2024 na Costa do Marfim. Cabo Verde garantiu a qualificação na penúltima jornada do Grupo B, ao derrotar em casa o Burkina Faço por 3-1. Os Tubarões Azuis qualificaram-se como o segundo do Grupo B com 10 pontos, menos um do que Burkina Faço. O futebol feminino também trouxe alegrias aos cabo-verdianos. A Seleção Sénior Femenina foi à final do Torneio Ufoa, prova realizada na Ilha do Sal de 20 a 29 de janeiro. Na final, Cabo Verde perdeu 1 a 0 diante do Senegal, mas mesmo assim fizeram a festa perante os adeptos que fizeram presentes. Vá, atacante cabo-verdiana, foi destaque na prova, ao ser distinguida como a MVP da final e a melhor jogadora da competição. Dois meses depois, a FIFA atualizou o ranking mundial feminino e Cabo Verde aparecia pela primeira vez na classificação. Ainda em 2023, a formação comandada pela Silvéria Nédio atingiu mais um grande feito. Era a primeira vez que a Seleção Nacional disputava uma fase de qualificação para o CAN. Cabo Verde passou na primeira eliminatória, mas na segunda caiu diante da número 1 de África, a Nigéria. No que diz respeito aos desportos individuais, o culturista profissional Lino Rodrigues provou mais uma vez que é um atleta de topo. Lino sagrou-se bicampeão mundial de culturismo na categoria Master Physique, repetindo a façanha de 2022. O culturista ainda recebeu o ProCart, passaporte que permite participar em provas profissionais, onde pode ganhar prémios monetários. Na água, Wesley Brito representou as 10 ilhas da melhor forma, alcançando a medalha de ouro no Mundial de Winfoil, que teve a primeira etapa realizada em Ponta Preta, em Santa Maria, Ilha do Sal. O velejador crioulo deu mais uma prova que aqui, nesses 10 grãozinhos de terra, se produzem os melhores velejadores do mundo. Cassandra, 2023 foi também um ano de casos insólitos, ou seja, casos que são pouco comuns no dia a dia. E em um desses casos, Iloisa, uma viatura de uma das escolas de condução no Tarrafal de Santiago acabou por perder o controlo e caiu no mar com apenas uma passageira que se encontrava no exame de condução. Como podem ver nas imagens, a cena é chocante e foi quase um milagre a motorista sair com vida da viatura. Segundo informações de testemunhas oculares, tudo teria acontecido nos finais do mês de junho, em que a única ocupante da viatura estava a realizar um exame de condução. Quando perdeu o controle, bateu num poste que ali se encontrava e caiu do penhasco do alto matadouro para o mar. Por sorte, como tínhamos noticiado, a vítima foi socorrida pelo marido que estava a assistir o exame, que ao ver o incidente, aterrou-se ao mar para salvar a vida da esposa. Muitas pessoas ajudaram no processo de resgate e retirada da viatura do mar, porém o carro ficou todo destruído. Mais tarde, tivemos informações avançadas pela Polícia Nacional de que a mulher acidentada se encontrava fora de perigo e com apenas ferimentos ligeiros. E ainda neste ano, foi encontrado um crânio humano em cima da varanda de uma casa abandonada na zona de Ponta d'Água. Uma situação que gerou tumultos e movimentou vários curiosos que não quiseram perder a oportunidade de presenciar e até mesmo fotografar a cena, na qual também gerou várias teorias sobre a possível origem desse crânio. As duas entidades policiais, tanto a Polícia Judiciária quanto a Nacional, também estiveram presentes no local, interditando a área próxima à casa, dividindo o espaço com centenas de curiosos que não quiseram perder a este aparato pouco comum. Conseguimos falar com uma moradora da zona que viu um momento estranho horas antes do crânio ser visto. Tentamos também obter mais informações juntas das entidades policiais, entretanto os mesmos recusaram-se a falar. E ainda nesta linha de casos pouco comuns, o ano também foi marcado por uma situação que chocou o país e deixou muitos incrédulos. Ninguém deseja perder um ente querido, mas quando isso acontece, pelo menos espera-se despedir-no mesmo e dá-lhe um funeral digno. Porém, este momento de dor e de consternação tornou uma grande dor de cabeça para a família da senhora Nádia Rodrigues, que teve o corpo do seu irmão trocado no processo de transladação de corpo vindo do Dacar, Senegal, com destino à cidade da praia. A situação é que nunca se explica, amor, não sou um bocadinho revoltado. Minha irmã vai ser naquela 10 e 6 de setembro para fazer esse tratamento. Acaba para falecer 1 de outubro, 10 então, minhas irmãs, nós todos nos juntas, para aquele corpo ser transladado de Senegal para Cabo Verde. Minha irmã vai ser naquela, bem dia 4, para morrer que tem muito processo para recortar para começar a ver um corpo, que é uma situação que é difícil, é um momento chocar difícil para a nossa família. Contatar um membro da Embaixada de Cabo Verde no Senegal, a mesma informou que a única responsabilidade desta instituição, neste caso, foi tratar da legislação dos documentos para a transladação do corpo. Adiantou também que ficou na alçada da família da agência funerária senegalesa contratada, no caso a arte funerária, avançar com todo o processo. Quando souberam do erro, informou que contataram uma agência em questão, em que foram explicados que todo o processo da documentação até a colocação do corpo na urna estavam todos corretos, adiantando que no mesmo dia procederam à transladação de dois corpos com destino a Cabo Verde. O equívoco ocorreu, segundo avançou, no processo da colocação da identificação na urna de forma errada por parte de um funcionário da agência. O corpo do malogrado, segundo a irmã, chegou ao país no dia 15 de outubro, sendo enterado no mesmo dia. E assim, Heloisa, foi 2023 na ótica dos telespetadores. Um ano de perdas e desafios, mas também de muita luta, resiliência e conquista. Pois bem, Cassandra, a Record Cabo Verde, que esteve sempre em cima dos acontecimentos, reforça o seu compromisso com o jornalismo de verdade neste novo ano de 2024. A retrospectiva do jornalismo Record Cabo Verde termina aqui. Tenham todos um ano de prosperidade. E feliz ano a todos.